Bem, a gente ainda continua falando de acidentes aqui no sul do estado. Um homem de 70 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre uma van e um carro. Este acidente aconteceu na rodovia MG 179, entre as cidades de Machado e Poço Fundo. Ao chegar no local, o corpo de bombeiros encontrou dois ocupantes da van do lado de fora do veículo. Eles foram socorridos pela ambulância municipal e encaminhados ao hospital de Poço Fundo. Ainda segundo os bombeiros, o motorista do carro ficou preso no veículo e não resistiu aos ferimentos. A dinâmica do acidente não foi informada. A polícia militar ajudou no controle do tráfico de veículos. A perícia da polícia civil esteve no local para os trabalhos de praxe e as causas do acidente serão apuradas.